Ô pisa, 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 pisa devagar Vai pisar devagarinho na perra da Juremar Ô pisa, pisa, pisa devagar Ô pisa devagarinho na folhada da Juremar Na folhada Juremar Oh, 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 secou o vento, levou Oh, 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 foi pra bem longe daqui Oh, 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 mas depois ela voltou Oh, 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 pisa, pisa, pisa devagar Vai pisar devagarinho na folhada da Juremar vai pisar devagarinho na folhada jurema a folhada jurema secou, o vento levou foi para bem longe daqui mas depois ela voltou pisa, pisa, pisa devagar vai pisar devagarinho na folhada jurema vai pisar devagarinho na folhada jurema a folhada jurema Secou, o vento levou Fui pra bem longe daqui Mas depois ela voltou Bom, nós estamos aqui, os pavos indígenas Dica Dica Vem pra tradução Vem pra tradução Vem pra tradução Vem pra tradução Então somos aqui os povos indígenas do Brasil A delegação brasileira E viemos aqui a esta COP Trazer uma mensagem Que o governo brasileiro Está promovendo o maior ataque Aos direitos dos povos indígenas Estamos aqui Com os povos indígenas do Brasil Com a delegação De todos os biomas do Brasil Para passar uma mensagem Para o governo brasileiro O governo brasileiro Está promovendo o maior ataque Aos povos indígenas do Brasil No dia de amanhã Vai haver uma votação no Congresso Nacional Onde se vai se tentar aprovar Uma medida Que vai paralisar toda a demarcação dos territórios indígenas No dia de amanhã Vai haver uma votação no Congresso Nacional do Brasil Que vai paralisar Que vai paralisar a demarcação das tierras indígenas do Brasil Essa PEC Que chama PEC 215 Essa PEC Que chama PEC 215 Ela vai estar totalmente na contramão Da discussão sobre as mudanças climáticas O Brasil chega aqui e apresenta metas ambiciosas de redução E lá a sua prática é diferente do que ele aqui prega Nós estamos dizendo aqui Que o governo brasileiro está trazendo para o mundo uma proposta mentirosa A PEC 215 Ela autoriza o desmatamento Ela trava o processo de demarcação de terras E ainda Impede todas as demarcações Porque o Congresso Nacional é totalmente anti-indígena A PEC 215 Aprova a deporestação nos territórios indígenas Autoriza a construção de projetos de hidroelétricas nos territórios E entrega os territórios nas mãos do agronegócio e dos fazendeiros E entrega os territórios indígenas nas mãos do agronegócio e dos grandes fazendeiros Então nós estamos pedindo o apoio do mundo, de todos Para que nos ajude a dizer que a PEC 215 não pode ser aprovada Estamos pedindo ajuda de todo o mundo para que a PEC 215 não seja aprovada Para se reduzir as mudanças climáticas, a PEC tem que cair Para reduzir os mudanças climáticas, a PEC tem que cair Para reduzir as mudanças climáticas, a PEC tem que cair PEC 215 não Não a PEC 215 Não a PEC 215 Não a PEC 215 Pronto, e a segurança tirou a gente porque aqui não pode se protestar contra os governos Felizmente Felizmente